Sol, Praia e Copa do Mundo, venha assistir os jogos da seleção brasileira na Praia do Chiquito. Ambiente preparado com telão e televisão pra você não perder nenhum lance. Cerveja gelada, porções diversas e galera animada. Copa do Mundo é na Praia do Chiquito, dia 12 às 5 da tarde. Brasil e Croácia, venha para o Chiquito. Brasil!